Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom, hoje eu vou extensando uma novidade que eu vi e eu achei muito fofo. Eu vi num Facebook estrangeiro. Eu só não vou falar o nome porque eu não sei se eu vou falar direito. Mas, ó, aqui, esse daqui é o gráfico do Tom. Olha que lindo. Ó, aqui tem o nome da pessoa que desenvolveu, ó. Tá? Opa, pera aí. Aí, aqui, ó, aqui do lado tem o nome, tá? Da pessoa que fez esse gráfico. Eu estarei fazendo ele, ensinando passo a passo. Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E assim eu vou saber se vocês estão curtindo os vídeos ou não. Olha como ele fica lindo. Eu acabei fazendo, tá? Pra ver como iria ficar. E agora eu vou estar ensinando o passo a passo desse Tom. E também estarei ensinando o Jerry. Mas vai ser num outro vídeo, tá? Eu vou ensinar um de cada vez. Espero mesmo que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. E, ah, deixa eu mostrar o Jerry pra vocês terem uma ideia. Ó, o Jerry eu não tenho o passo a passo dele. Opa. Eu não tenho o gráfico dele. Mas eu tenho a foto dele. Olha que lindo o Jerry. Vou estar ensinando a fazer também o Jerry. Ó, que lindo. Espero que vocês gostem, tá, gente? Esse ano vai ter muita novidade no canal. Espero que vocês gostem de todas as novidades. E bora pra aula do Tom. Pra estar fazendo o Tom, nós estaremos utilizando Pérola Branca, Pérola Cinza, Vermelha, Rojo, Azul, Claro, Verde, Amarela e Preta e Rosa. Aqui pra rosar a orelhinha, ó. Essas aqui serão as cores. Mas podem ficar tranquilos que estará tudo na descrição do vídeo. Todos os materiais que nós vamos utilizar. E também estarei utilizando o Nylon 045 pra estar fazendo o nosso tom. Espero que vocês gostem, tá, gente? Uma chuva de like pra esse tom que ele é muito, muito, muito fofo. Então, bora lá fazer. Vamos pegar um pedaço de Nylon. Corta um pedaço. E vamos começar. Ah, gente. E também é número 6, tá? A pérola que eu estou utilizando pra fazer. Vamos colocar quatro pérolas cinzas. Lembrando que na quarta pérola a gente... Opa! Minha pérola tá fugindo. Lembrando que na quarta pérola a gente cruza... Um... Caiu no chão. Aí, agora, nós vamos colocar duas brancas. Uma na esquerda. Uma branca pra cruzar. E uma cinza na direita. E cruza. Ó. Vai ficar assim. Aí, vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma branca na direita, e uma vermelha pra cruzar. Ó. E iremos colocar uma vermelha... Não, vamos colocar duas brancas na esquerda, uma vermelha na esquerda. E vamos dar... Dois nozinhos. Aí, corta. Ó. Essa é a primeira parte... Do nosso tom. Como está ficando. Aí, você vai pegar mais um pedaço de nylon. Peguei um pedaço muito grande. Não precisa ser tão grande assim. Aí, vamos colocar quatro pérolas cinzas. Lembrando que, na quarta pérola, a gente cruza. Ó. Aqui. Aí, vamos colocar aqui, ó. Nosso nylon. Lembrando que a gente vai passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, uma de cada vez, tá? Então, podem ficar tranquilos. Vamos colocar uma cinza na esquerda, uma branca na direita, cruza. Iremos colocar uma branca na esquerda, uma preta na direita, cruza. Ó, como vai ficar. Vamos colocar duas pretas. Vamos colocar duas pretas. Esquerda, direita. De preferência, que a preta não esteja entupida. Cruza. E agora, nós vamos colocar duas brancas na esquerda, uma preta na esquerda e vamos dar dois nozinhos. Ó, como está ficando o nosso tom. Aí, agora, a gente vai pegar. Vamos colocar, novamente, quatro pérolas. Lembrando que, na quarta pérola, a gente cruza. Fica assim. Aí, vamos colocar. Uma na esquerda. A gente é cinza, tá? Agora, vai ser uma sequência de pérola cinza. Uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira. Ó, e mais uma vez. Uma cinza na esquerda, na direita e cruza na terceira. Ó, vai ficar assim. Aí, vamos vir aqui, passa o nylon. Como eu já falei anteriormente, vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, tá? Uma por uma. Aí, nós vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza. Quase derrubei todas as pérolas aqui da mesa agora. E vamos utilizar, agora, duas brancas. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Já vou mostrar como tá ficando, ó. Como vai ficar. Aí, agora, nós vamos para a sequência de pérolas pretas. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Vamos colocar uma preta, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Vamos colocar uma preta, uma na esquerda, uma branca, na direita, cruza. E vamos colocar uma branca na esquerda e duas cinzas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. Esconde o seu nó, pra que ele não fique aparecendo. Aí, você vai cortar o excesso do nó, do nylon, tá? Ó. Como está ficando o nosso tom. Gente, sinceramente, espero que vocês gostem mesmo, tá? Coloca aqui, ó. Você pula a primeira pérola, vem na segunda pérola. Aí, você vai colocar... Vai ter uma sequência de pérolas cinzas. Vamos colocar duas cinzas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Nós vamos passar o Naila aqui, tá? Uma por uma. E bora lá. Esquerda. Direita. Cruza. Esquerda. Direita. Cruza. Esquerda. Direita. Cruza. E agora, nós vamos colocar duas brancas. Esquerda. Direita. Cruza. Como está ficando. Nós vamos colocar uma na esquerda, branca. Uma preta na direita. Cruza. Ó. E vamos colocar duas pretas. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. E vamos colocar agora duas brancas. Esquerda. E direita. Cruza. E vamos pôr três pérolas cinza na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. Esconde o nó, pra que ele não fique aparecendo. Corta o excesso do nylon. Corta o excesso do nylon. Como está ficando o nosso top. Bom. Aí agora a gente vai usar as pérolas rosas. Vamos colocar. Do... Três rosas. E vamos cruzar com uma cinza. Irá ficar assim. Tá? Aí vamos passar o nosso nylon aqui na primeira pérola. Ó. Nessa primeira pérola. Aí nós vamos colocar uma branca na esquerda... Não. Uma rosa na esquerda. E uma cinza na direita. Cruza. Recapitulando. Sempre que nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui. Uma por uma. Vamos pegar duas cinzas. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Ó. Como está ficando. Aí nós vamos colocar mais duas cinzas. Esquerda e direita. Cruza. E vamos colocar agora duas pérolas pretas. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. E também iremos colocar uma branca... Desculpa, gente. Branca não. Uma amarela na esquerda. Uma azul na direita. Cruza. Aí nós vamos colocar duas azuis. Esquerda e direita. E vamos colocar agora, novamente, duas pretas. E vamos colocar agora, novamente, duas pretas. Esquerda e direita. E duas cinzas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. E esconde o nó, pra que não fique aparecendo. Ó, como está ficando o nosso tom. Agora, você vai pegar mais um pedaço de nylon, vai colocar quatro pérolas rosas. E vai vir aqui. E vai vir aqui, coloca aqui, ó, na primeira pérola. E vai colocar mais duas pérolas rosas. E vai colocar mais duas pérolas rosas. Esquerda e direita. E cruza. E de preferência que sua pérola não esteja tupida, né? E vamos para a sequência de pérolas cinzas. Àsias, que duas, esquerda e direita. Cruzamos. Esquerda e direita. Cruzamos. Esquerda e direita. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Aí nós vamos colocar agora duas verdes, esquerda e direita. Aí nós vamos colocar uma amarela na esquerda, uma azul na direita, cruza. Aí vai colocar uma azul na esquerda, uma verde na direita, cruza. Uma verde na esquerda, uma cinza na direita. Com a da direita nós vamos cruzar na esquerda, para que o nosso nylon mude a posição. Ó, gente, eu tenho o hábito, tô aqui, eu viro assim. Mas não liga não, gente, vocês podem fazer sem virar, tá? É porque eu tenho esse hábito doido. Aí vamos colocar uma cinza na esquerda, uma amarela na esquerda e uma amarela na direita. Cruza. Aí vamos colocar uma azul na esquerda, uma azul na direita, cruza. Aí vou colocar uma azul na esquerda, uma amarela na direita, cruza. E vamos colocar duas amarelas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. E voltamos para nossas sequências de pérolas cinzas. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. E vamos colocar duas rosas. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. E vamos colocar uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda. O nosso nylon irá mudar a posição. E ó, como está ficando o nosso tom. E agora, nós vamos colocar três pérolas rosas, duas na esquerda, uma na direita, cruza. Duas rosas, uma na esquerda e uma na direita, cruza. Mais duas rosas, uma na esquerda e uma na direita, cruza. E a parte da orelha. E vamos colocar duas cinzas, esquerda e direita. Mais duas cinzas, esquerda e direita. Cinza, esquerda e direita. Vamos colocar duas cinzas, esquerda e direita. Vamos colocar uma cinza na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Ó. Não está ficando. Vamos colocar uma cinza na esquerda, uma azul na direita, cruza. Vamos colocar uma cinza na esquerda, uma amarela na direita, cruza. E duas cinzas. E duas cinzas. E vamos dar dois nozinhos. As duas cinzas é na esquerda, tá? Ó, como está ficando o nosso tom. Então, aí vai pegar mais um pedaço de nylon. Vou colocar aqui, ó, na primeira pérola. Continuamos na sequência de pérola rosas. Duas na esquerda, duas na esquerda, uma na direita, cruza. Aí, iremos colocar mais duas rosas. Esquerda e direita, cruza. E agora, vamos para a sequência de pérola cinza. Vamos por uma na esquerda, uma na direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Uma cinza na esquerda, uma preta na direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma cinza na direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma cinza na direita, cruza. Aí, nós vamos colocar uma preta na esquerda, uma cinza na direita, cruza. Vamos colocar duas cinzas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. E vamos colocar uma pérola cinza na esquerda e uma pérola preta na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. Esconde o nosso não, para que ele não fique aparecendo. Como está ficando o nosso tom. Agora, você vai pegar mais um pedaço de nylon. Vai pegar três, quatro pérolas rosas. Lembrando sempre que na quarta pérola, a gente vai cruzar. Nós vamos pôr aqui, nessa primeira pérola. Tá? E nós vamos ter uma sequência de pérolas cinzas, tá? Uma na esquerda, uma na direita, cruza. E também vamos passar o nosso nylon um por um aqui. Esquerda, direita e cruza. Esquerda, direita e cruza. Esquerda, direita e cruza. Esquerda e direita. Esquerda, cruza. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Cruza. Esquerda e direita. Esquerda e direita e direita. Esquerda e direita. esquerda e direita, cruza e vamos colocar duas na esquerda e vamos dar dois nozinhos esconde o nó, para não ficar aparecendo, corta o excesso ó, como está ficando o nosso tom aí vai cortar de novo um pedaço de nylon vai colocar quatro pérolas cinzas lembrando que a quarta pérola cinza a gente cruza aí vamos por aqui, ó, nessa primeira rosa ó, aqui aí nós vamos colocar vai ser novamente uma sequência de pérola cinza, tá? uma na esquerda, uma na direita e cruza uma na esquerda, uma na direita e cruza e duas na esquerda e vamos dar dois nozinhos esconde o nó, para que não fique aparecendo ó como está ficando agora nós vamos pegar mais um pedaço de nylon um e vamos colocar aqui, ó ó pula a primeira pérola vem aqui na segunda pérola aí aqui nós vamos colocar uma cinza na esquerda uma rosa na esquerda e uma cinza na direita e cruza faça o seu nylon na pérola debaixo como eu já expliquei vamos pôr uma cinza na esquerda uma cinza na direita com o nylon da direita então a coisa na esquerda e o seu nylon irá mudar a posição ó tá? aí agora nós vamos colocar duas cinzas na esquerda uma cinza na direita cruza vamos passar o nosso nylon nessa pérola rosa aqui, ó e vamos pôr uma cinza na esquerda uma rosa na direita cruza e fica assim e vamos colocar agora duas cinzas na esquerda na esquerda e uma rosa na esquerda e vamos dar dois nozinhos esconde o nó para que não fique aparecendo e o nosso tom está pronto espero que vocês tenham gostado comente compartilhe se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal até o próximo vídeo e tchau 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 tchau